Bem, alô pessoal, boa noite, estamos aqui em mais uma entrevista em nosso canal, que é todo sábado às 20 horas, é um horário aí que já caiu na graça do pessoal que assiste, que sempre traz uma conversa boa com uma personalidade do movimento espírita. E hoje eu estou tendo alegria de trazer uma pessoa, um amigo, um cara que eu admiro, que é o Eric Tavares Pacheco, não pensem que é nepotismo porque não tem laço biológico nenhum familiar, tem da família espírita. Então o Eric faz um trabalho fantástico que a gente vai falar aqui, ele é orador, facilitador de sua casa espírita, estudioso da doutrina e faz um trabalho no seu canal Espiritismo em Kardec, que para mim é um dos maiores trabalhos da divulgação espírita no Brasil. Mais para frente eu vou explicar direitinho esse trabalho do Eric e o Eric vai falar sobre o seu canal. Então, aqui está Eric, eu vou pedir, Eric, permissão a você, com licença, vamos iniciar a nossa reunião elevando o pensamento a Deus. Agradecer por essa oportunidade de encontro de um pernambucano com um carioca que trabalha em prol da doutrina espírita no Brasil e que hoje na figura desses dois divulgadores que aproveitando a pandemia tentam fortalecer esse laço de união. Então agradeço a Jesus na noite de hoje estar aqui com um querido amigo, o Eric, que serve de inspiração para tantos nesse momento de desafio, um momento tão difícil que estamos vivendo no mundo. Então, pedindo permissão a Jesus, pedindo permissão à espiritualidade amiga, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Eric, meu amigo, tudo bom, Eric? Como é que está aí o Rio de Janeiro? Continua lindo? Sim, continua. Queria agradecer a você, Bruno, pelo convite. Muito obrigado. Realmente, o seu canal também é excelente, do Bruno Tavares. Eu queria agradecer muito o convite. Muito obrigado. Bom, Eric, já era. Eu queria aqui no início, Eric. Eu sei que você acreditou. O Eric, lá atrás, quando foi entrevistar esses pesquisadores todos, era a época da questão da adulteração, me convidou. Eu acho até porque a Simone Privato sempre citava o nome. E eu disse a ele que eu não uso nenhum webcam. Meus vídeos é com a capa. E eu fiquei com receio, na época, Eric, que não acreditasse. Que pensasse que eu estava mascarado, que não queria dar entrevista. Mas hoje, de público aqui, o pessoal da casa do Júlio dos Inteiros sabe que é verdade. E que eu relutei muito, até nas primeiras palestras do meu centro espírita, fazer de forma virtual. Mas depois a gente pega o vício. Ficou uma coisa que você acha muito bom também realizar esse tipo de trabalho. Então, até por um motivo afetivo de gratidão, que eu estou convidando o Eric aqui, que lá atrás nos convidou. Eric, querido, como eu faço com todo mundo? Eric, conta pra gente a tua trajetória no movimento espírita. Em que ano você se tornou espírita? Como foi a pós-chegada à Casa Espírita? E os trabalhos que você foi participando aí no Rio de Janeiro? Perfeito. Então, eu comecei no Espiritismo em 2013. Eu era muito novo naquela época. Se não me engano, tinha 6 anos. Então, eu comecei adolescente, na adolescência. E eu comecei, diferente de muitos, eu comecei, em princípio, em fóruns de espíritas na internet. Naquela época era por escrito. Enfim, fóruns no Facebook, em sites. Então, eu comecei a me interessar pelo espiritismo nesses fóruns. Eu não vim de família espírita. Minha família tinha um viagem mais da igreja evangélica. E aí, enfim, eu passei por um momento de incerteza, até incerteza, enfim, se Deus existir e tudo mais. Mas aí, no Espiritismo, quando eu comecei a ter contato com essas discussões, com esses fóruns espíritas na internet, eu me interessei pelo Espiritismo e comecei a estudar. E nesses fóruns, eu senti um espíritu mais, visto de uma perspectiva mais científica, filosófica. Enfim. E aí, depois, eu fui começar a frequentar o Centro Espírita. Enfim, o primeiro centro espírita que eu coquetei aqui perto, que era o Centro Espírita Arautos de uma Nova Era. E eu comecei a frequentar esse centro, que tinha, enfim, eu percebia algumas, nesse centro específico, eu percebia algumas discrepâncias entre o que eu via mais na obra de Kardec e no centro. Tinha um viagem mais, enfim, de religião e tudo mais. E aí, enfim, eu comecei a frequentar esse centro e comecei a estudar as obras de Kardec. Mas aí, eu não tinha tanto espaço no centro, enquanto, enfim, eu poderia gostar. Enfim, o centro não dava muita abertura para os jovens. Não tinha tanta abertura. Naquela época, hoje eu tenho 23, mas naquela época eu ainda era muito mais jovem ainda. E não tinha tanta essa abertura naquela época, enfim, para os jovens. E aí, foi passando o tempo, eu fui estudando e continuei estudando. Meu foco, principalmente, em Kardec. Eu comecei bem, me lembro que o primeiro livro de Kardec que eu li foi O Que é o Espiritismo? Que era uma obra de introdução. Lá, eu já me interessei bastante naqueles diálogos do cético, do crítico, do padre. Enfim, toda a explicação depois do Kardec. E aquilo me fascinou bastante, como que Kardec conseguia, como ele diz no preâmbulo, o Espiritismo é uma ciência, uma observação e uma filosofia. Enfim, mas aí aquilo me interessou muito, como entender a espiritualidade de uma perspectiva mais científica. Enfim, mas aí, como eu disse, eu não tinha espaço muito no centro. Enfim, jovem, eu tinha uma visão um pouco diferente do primeiro centro que eu frequentei. E depois eu fui, em 2018, que eu fundei o canal. Eu criei, lá no final de 2018, em dezembro, eu criei o canal Espiritismo em Kardec. Enfim, comecei, porque como não tinha abertura no centro, eu achei que eu podia ir no canal, no YouTube, colocar as minhas opiniões, visões. Enfim. Eric, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu estou aqui fazendo as contas. Em 2013, você tinha 16 anos, não é isso? Sim. 16. Hoje você tem 24 anos, Eric, é isso? Vou fazer 24 agora em junho. A minha admiração, você aumenta ainda mais. Eric, você com a barba, a gente pensa que você tem mais idade, viu? Como você é jovem, Eric, e você falando que abrir o canal, em 2018, quer dizer, você com 21 anos já fazia o trabalho no teu canal, é isso? Impressionante, realmente. Pode continuar. Eric, não se preocupe com o cachorrinho aí que eu estou ouvindo o teu, não. Porque eu tenho um cachorro aqui também, o Rubão, o Luiz Rubem, viu? Que às vezes late nas minhas palestras, o pessoal da Casa dos Humildes conhece o latido de Rubem já. Mas, meu amigo, continue. Eu estou aqui. Eu pensava que você tinha 30 e tantos anos para 40. Como você é jovem, Eric? Sim, sim. Aí comecei no final de 2018. Enfim, a princípio, eu colocava mais vídeos. A princípio, eu comecei sem me colocar no rosto, né? Eu colocava slides e falas, né? Mas aí, em 2019, eu já comecei a fazer vídeos com meu rosto e comecei as entrevistas, né? Já foi... Acho que a primeira foi em abril de 2019. Foi lá no começo mesmo de 2019. Ainda não tinha a questão da... É que em 2020 começou a pandemia, né? Mas eu já fazia por videochamada. E eu sempre gostei desse formato, por videochamada, conversando. Porque, enfim, dava para chamar pessoas de diversos estados, países, sem precisar de um encontro presencial. Então, eu sempre gostei disso. E eu comecei lá em 2019, em abril. Já a primeira entrevista, enfim. E, basicamente, minha trajetória no Espiritismo foi essa. Então, eu iniciei nesse primeiro centro, né? E depois, em 2020, no início, no 2020, eu comecei a frequentar outra casa. Outro centro espírita, que é o Centro Espírita Luz e Verdade. Que fica aqui no Rio, em Campo Grande. E, enfim, esse centro eu me adequei mais. Enfim, e hoje eu já fui facilitador do Evangelho. Hoje eu sou facilitador do Céu e Inferno, da obra Céu e Inferno. E, enfim, sempre divulgando Kardec, falando de Kardec, que, enfim, é o meu foco. Enfim, a obra Céu e Inferno é uma obra espetacular do Kardec. E hoje eu sou facilitador dessa obra lá no centro. Enfim, eu gosto muito do trabalho também de facilitador. Tendo contato com a turma, né? Explicando, tirando as dúvidas. Mas aí... E eu concilio, né? O trabalho no centro e a divulgação no meu canal, Espiritinho e Kardec. Eric, inclusive, vou aproveitar. Você, como facilitador do Céu e Inferno, a gente vai falar ainda nessa entrevista aqui sobre o Céu e Inferno, né? O que está acontecendo aí, vindo a baila, não é? Meu amigo Eric, aí você diz uma coisa e com razão. A gente sabe que isso não é uma coisa específica aí do Rio de Janeiro, não. Você imagina aqui no Nordeste também essa coisa das casas espíritas não darem abertura ao jovem, né? Como você disse, que não encontrou abertura. Só tem que... Realmente, você era muito jovem, Eric. 16 anos, meu Deus, né? E eu estou impressionado ainda com a tua idade, né? Eric, vê bem. Você, no seu canal, a gente vai dividir nesse momento aqui uma coisa, né? O Eric vai falar sobre o movimento espírita internacional. Por quê? Pessoal, eu já assisti entrevista do Eric com gente do Japão. Do Canadá, de Londres, dos Estados Unidos. País até africano também, não é, Eric? Moçambique, eu fiz com uma moça de Moçambique, né? Conversando sobre o movimento, a história e tudo mais. Pronto, então, o Eric, através desse contato com o pessoal no mundo inteiro, vejam o valor do trabalho do Eric. Por isso que quando eu disse para o Marco Milano na entrevista, né? Isso aqui não tem... E agora que eu estou sabendo que eu estou diante de um cara tão jovem, né? O trabalho que o Eric faz é um trabalho, para mim, meu amigo, que você é um gigante desse movimento espírita, não é? E a gente precisa, a gente precisa dessas pessoas que se dispõem a um trabalho contínuo, ininterrupto, como você tem, dando voz aí a tanta gente que eu nem sabia que existia. Eric, eu não sabia que existia um movimento espírita em Moçambique, né? Veja bem, soube através do teu trabalho. Então, o Eric, através desse contato dele com o movimento espírita internacional, ele foi pesquisar também o movimento espírita no mundo. E aí, Eric, o que é que você aprendeu? Diga aí para a gente os movimentos espíritas mais ativos. E, se você puder, meu amigo, a peculiaridade de cada movimento. Quando você for citando os países, quais são os mais religiosistas, digamos assim, e aqueles mais da parte filosófica, você tem essa peculiaridade, né? Então, fale para a gente essa tua experiência que você, através do teu trabalho, tem o movimento espírita internacional. Exato. Então, eu comecei essas entrevistas do espiritismo de outros países já em 2019, né? Eu entrevistei pessoas de diversas países, né? E, enfim, como você citou, Estados Unidos, já fiz Canadá, né? Eu fiz com a Jussara, que é presidente do Conselho Espírita Internacional. Eu fiz do Canadá, eu fiz do Reino Unido, com a Elza Rossi, né? Eu fiz, aí, enfim, eu percebo que na Europa são mais brasileiros, né? Se for, por exemplo, para Moçambique, na África, era realmente uma moçambicana que falou, enfim, no movimento, realmente o movimento de moçambicanos, né? Se você for para a América Latina, a Colômbia, o México, né? Na Argentina, são realmente nativos. Na América Latina tem um movimento especialmente muito forte, né? Porque, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, pegou mais o que a gente chama de moderno espiritualismo, que começou lá com as irmãs Fox, aqui na América Latina, nos países latinos e da Europa também, pegou mais o espiritismo do Kardec mesmo, né? O espiritismo, vamos dizer assim, o espiritismo francês pegou mais. Então, enfim, a América Latina tem um movimento muito forte, né? E Portugal, Espanha também, Portugal, o João Gonçalves, que eu entrevistei, que ele participou hoje bastante no meu canal, enfim. E eu percebo que nos movimentos mais antigos, principalmente Portugal, Espanha, na América Latina, você tem mais uma visão de espiritismo científico, filosófico, né? Nos países onde o movimento é mais recente, como alguns da Europa, você tem uma visão mais de religião. Então, depende, são muito variados os países. Por exemplo, eu já fiz também com um espírita da Rússia e da Polônia também. Então, existe realmente muito movimento, muitos espíritos, onde a gente não sabe, né? É porque, às vezes, não são grupos de centros formais, vamos dizer assim, são grupos familiares. Então, isso, grupos de estudos virtuais, grupos de estudos presenciais mais menores, né? Em casa, existe muito isso, né? Então, existe bastante movimento, por exemplo, na França, né? Enfim, eu entrevistei o Charles Kempf, que é da França, entrevistei outros franceses, e existe muito movimento lá de ciência, de filosofia. E até porque, na França especialmente, né? Mas na Europa, os europeus mesmo, eles têm uma visão muito, às vezes, negativa de religião, por conta de um passado que teve, de perseguições, né? Problemas envolvendo religião e política, e acabou que, hoje, o europeu tem uma visão muito negativa, às vezes, de religião. Então, às vezes, o que se tem lá é um espiritismo apresentado mais nessa perspectiva científica e filosófica para se adequar a esse espírito do europeu atualmente, né? Enfim, e, às vezes, até, por exemplo, na França, como, hoje em dia, o cristianismo vem decrescendo, né? Enquanto o jilanismo, por exemplo, vem aumentando. Então, por isso que, às vezes, até, não se fala em espiritismo cristão lá na França, né? Você tem uma perspectiva mais de um espiritismo, enfim, do ponto de vista da ciência, da filosofia. Enfim, essas são as peculiaridades desses países, né? Então, em cada país, você tem uma peculiaridade importante em divulgar de formas diferentes, né? Até, por exemplo, eu fiz com o Espírito do Japão também, e lá, enfim, como a maior parte é budista, se não me engano, então, eles tentam também tratar mais do espiritismo da ciência e filosofia para atingir mais o público, né? Enfim, que talvez se tratasse da questão da religião, não pegasse tanto. Enfim, mas é realmente plural e o movimento espiritismo é realmente imenso. Eu comecei lá, em 2019, a fazer essas entrevistas, porque eu percebia que a gente não conhecia realmente... Muitas vezes me perguntavam isso, né? Existe espiritismo fora do Brasil? E, às vezes, eu respondia assim, não, só tem no Brasil, né? Só tem no Brasil, mas eu também não buscava para ver se tinha lá fora. E, quando eu busquei, eu vi que existe muita coisa lá fora, né? Então, o espiritismo não é só no Brasil. O espiritismo é universal, né? Veio para o mundo todo. E aí, eu percebi que, realmente, como é grande e vasto o espiritismo pelo mundo. Como que o espiritismo adentrou em várias culturas diferentes, né? Eu até, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre o espiritismo nas Filipinas, né? Que é um país asiático, oriental, mas que tem um movimento grande lá de Filipinas mesmo, nativos. Então, como que Kardec, no século XIX, conseguiu espalhar o espiritismo pelo mundo, né? E mesmo com as guerras que ocorreram na Europa e que atrapalharam, de fato, o espiritismo. Mas como sobreviveu a isso e como o espiritismo é forte por ter sobrevivido a isso. Tanta coisa e ainda existem tantos lugares longínquos e difíceis de acesso até. Como que aí a obra de Kardec continua? Então, acho interessante desse ponto de vista, ver o espiritismo, né? Enfim, e é como eu falei, é plural. O Eric, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Eu só entrevistei o Charles Kempf, né? Tô até com contato do pessoal do Canadá, que o Vanderlei dos Autores Espíritas Clássicos me passou pra entrevistar. Mas eu queria saber de ti uma coisa. Esses países de língua portuguesa, né? O espiritismo é Angola. Você falou Moçambique, não é? Nesses países, prepondera mais o espiritismo numa linha religiosa, diferente da Europa, esses países africanos? Acho que sim, é uma visão mais de, talvez, de religião. É porque, às vezes, muitas das vezes, o que a entrevistada me falou, né? Que, às vezes, há muito preconceito ainda em relação ao espiritismo nesses países onde o envolvimento é menor. Por exemplo, Portugal, Moçambique, se associa espiritismo com bruxaria ou com religiões nativas ali, né? Religiões indígenas ali. Então, há muita confusão. Então, a proposta deles é muito propor o espiritismo como cristão, realmente, pra que as pessoas vejam que o espiritismo não se associa com outras práticas, né? De magia, de bruxaria. Porque, em Moçambique, pode existir muita essa visão, né? Pelo que ela me falou, né? E o espiritismo como, enfim, magia, né? Ou feitiçaria. Enfim, é o que Kardec fala até na obra dele, que acusavam o espiritismo de praticar feitiçaria, de bruxaria. Kardec diz, não, é uma ciência, né? Que, enfim, trabalha dentro das leis naturais. Então, às vezes, enfim, se associa muito o espiritismo a isso nesses países. E lá se tenta realmente contornar essa visão, mostrando o espiritismo. Não, o espiritismo é cristão, tem Jesus como gay modelo, né? O próprio Kardec diz que o espiritismo é cristão. Então, pra tirar essa visão negativa que existe, né? E lá, no Brasil, já passou essa fase, né? Mas lá pode existir ainda muita perseguição das outras religiões maioritárias, né? Catolicismo, enfim. Até porque Moçambique, por exemplo, são países que não tem uma... Ainda a religião ainda estava associada ao Estado muito recentemente, né? Então, às vezes, ainda há muita perseguição. Então, é importante eles mostrarem uma visão de espiritismo que possa mudar essa visão popular que se tem. Eric, eu, no passado, conheci um espírita da Guatemala, né? Edgar Osvaldo Abela. Ele é até conhecido. Vim à reunião aqui da FEB. E ele me disse que uma quantidade grande de espíritas lá na Guatemala são de índios. Então, veja que coisa fantástica, né? Olha o espiritismo onde entra, né? Até dos irmãos indígenas. É, como você disse, Kardec penetrou no mundo inteiro, né? Mas, Eric, rapaz, continue desbravando aí essas entrevistas. Suas, com o pessoal do mundo inteiro, com o rapaz, o Gonçalves, lá de Portugal. Eu sempre vejo. E não só você traz ele para a tua live, como ele leva você para a live dele também, né? Sim, eu tive uma parceria muito grande com o João Gonçalves. Enfim, hoje o canal Espírito Kardec está associado com o canal Espiritismo JG, que é o canal dele, né? E hoje, enfim, a gente até montou um programa chamado Conversas Espíritas Ibero-Americanas, né? Ibero, né? Da Portugal e Espanha e Americanas aqui no Brasil. Então, é um programa que chama convidados da Espanha, de Portugal e do Brasil, né? Principalmente. O Charles Kempf já participou também, mas principalmente Espanha, Portugal e Brasil. E, enfim, tem o Antônio Ledor, lá que participa, que é da Espanha. Tem o Antônio Soares, também, de Portugal. Então, a gente montou esse programa, o Conversas Espíritas Ibero-Americanas, para unir esses países, unir Brasil, Portugal e Espanha, que, enfim, já são países que já são próximos, né? Enfim, a língua, a língua latina, que é o próximo. E a cultura também, então, a proposta é unir esses países, enfim, e lá, a gente já chamou de pessoas de diversos países também, né? O João Gonçalves fez uma entrevista falando do Espritinho em Portugal. E a história do Espritinho em Portugal é muito interessante, porque o Espritinho realmente foi proibido no século XX, lá. Você teve toda a ditadura que houve lá, né? Enfim, a perseguição que houve, né? Enfim, Salazar, na Espanha Franco. Então, você teve toda uma perseguição nesses países, Portugal e Espanha. E só depois, agora, no século XXI, que foi reabrindo o movimento, né? Tanto que os centros lá, na Espanha, por exemplo, teve que mudar o nome. Tiraram o centro espírita e colocaram o centro de estudos psicológicos, alguma coisa assim. Pra realmente se camuflar da perseguição, enfim, da ditadura que havia naquela época. Então, realmente, enfim, o século XX, depois, vendo essa história do Espritinho, porque uma das propostas do meu canal é muito ver a história do Espritinho, pra gente entender como a gente chegou até o estado atual. E vendo a história do Espritinho, no século XX, depois do século XIX, óbvio, realmente, as guerras e perseguição do Espritinho se acentuaram muito, né? Então, se entende por que o Espritinho realmente houve um... se tornou realmente minoritário na Europa, em comparação com o que era no século XIX, mas ainda sobreviveu, com certeza. E, enfim, ainda existe muitos centros e está aumentando, né? Está crescendo cada vez mais, porque houve realmente essa abertura. Inclusive, um ponto que eu vejo, muitos espíritas da Europa me dizem, é que o Divaldo Franco, ele é um dos principais responsáveis pelo ressurgimento do Espritinho na Europa, porque ele fez muitas palestras em Portugal, na Espanha, no Reino Unido. Então, ele teve um trabalho de, vamos dizer assim, missionário, de ir a esses países, né? Muito grande e realmente fez o movimento ressurgir em muitos lugares. Então, acho que é um ponto que a gente tem que reconhecer o Divaldo nesse ponto. Ô, Eric, você citando o Divaldo, a gente está... Hoje é sábado, não é? Na semana dos 94 anos de Divaldo, não é? E o Divaldo conta, Eric, que lá a ditadura franca, quer dizer, a terra, a terra que trouxe a malha do Mingo Scholler, né? Fernando Colavida, Miguel Vives e Vives, né? O Divaldo disse que a ditadura foi uma coisa tão impressionante, que décadas atrás, quando ele ia palestrar lá, ele entrava numa lojinha, os espíritas desciam escadaria abaixo, ele entrava num vão lá pra baixo e fazia palestra e o pessoal batia a palma sem fazer barulho, Eric, por causa da ditadura, né? Então, você vê que o Espiritismo é uma história de luta e, novamente, aqui fica a tua menção. Concordo com você, o Divaldo merece respeito. Eu fico impressionado como certas figuras, a par da sua humanidade, sua opinião com viés ou outro em algum momento, você não pode cancelar uma personalidade como o Divaldo querida franca, jamais, né? Estou muito feliz de você pensar assim também, não é? Ô, Eric, e uma última pergunta aí sobre o movimento espírita internacional. Você teve contato com a notícia do movimento espírita na época da cortina de ferro, na época do comunismo? Sim, sim, com certeza. Por exemplo, eu sei que hoje existe um movimento grande em Cuba. É lógico que há também sincretismo com algumas religiões lá, a santeria, algumas coisas assim, mas também existe um movimento forte em Cuba e, enfim, pelos relatos que me falaram, realmente houve uma perseguição forte ali, né? Porque, enfim, o comunismo era materialista, ateu, então realmente perseguia todas as religiões. Naquela época, até as religiões de matriz africana que havia em Cuba foram perseguidas também, nem o cristianismo tudo, então o espiritismo não deixou de ser perseguido também e foi perseguido e, enfim, só depois com a reabertura que houve que aí começou a entrar obras espíritas de novo, mas ainda é muito difícil. Por exemplo, eu tentei entrevistar um espírita de Cuba ao vivo e ele não conseguia entrar na entrevista porque lá não pode entrar em certos sites, então ele não conseguia entrar no site do StreamYard para gravar, porque é censurado pelo governo, né? Certo site. Então, o YouTube também eles não conseguem ver, é realmente complicado. Eu conheço muitos espíritos que fazem trabalho pelo WhatsApp com os espíritos cubanos, que é a única rede que eles conseguem entrar, mas... Então, está começando a ressurgir, mas é realmente muito difícil, né? Enfim, então... E a mesma coisa na Polônia, que eu fiz na entrevista, na Rússia também, que foi, enfim, ex-União Soviética também, o Estado ateu que existia realmente queria eliminar todas as religiões, não tinha nem preferência por uma religião ou outra, era uma questão de acabar com a religião. E realmente foi difícil e... Ô, Eric, Eric, você falando aí na transmissão, né, que o Incuba foi censurado, tem até o caso daquela blogueira que veio aqui ao Brasil há uns anos atrás, que terminaram censurando o blog, nem um blog a pessoa tem o direito, né? E é uma maravilha e tem gente que quer implantar esse tipo de vida aqui no Brasil, né? Tem isso como modelo, pelo amor de Deus. Ô, Eric, você, ainda tocando em Cuba, você é um facilitador da obra O Céu e o Inferno, né? Como você falou. Rapaz, eu tenho um livro, não sei se você tem ou conhece o título, né? De um juiz cubano, Fernando Ortiz, que é a filosofia penal dos espíritas. Mas já ouviu falar nessa obra, ô, Eric? Essa especificamente não, não cheguei a ler essa. Rapaz, é impressionante porque ele faz uma análise da obra O Céu e o Inferno, adivinha de quê? Do Código Penal da Vida Futura. E é fantástica a visão dele do Código Penal da Vida Futura, né? Porque ele diz que existem criminosos incorrigíveis no sentido de uma encarnação só. Mas o Espiritismo, com a lei de justiça das várias encarnações, para o Espiritismo não há espíritos incorrigíveis, né? Eu estou te citando isso porque o Código Penal da Vida Futura, uns ou outros aí, querem até tirar do Céu e o Inferno também. Você está sabendo disso, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Céu e o Inferno, né? Mas, Eric, que coisa impressionante, né, rapaz? Mas o teu trabalho, eu acompanho você, mas não sabia desse teu foco. Quer dizer que o teu foco é, realmente, a história do Espiritismo no mundo, né? Esse desenvolvimento. Até por isso eu chamei muitos historiadores para o meu canal, né? Não só sobre o Espiritismo no mundo, mas também no Brasil. A história do Espiritismo no Brasil. Marcelo Goulon, Adriana Gomes, né? Tem até uma obra muito boa, que é a Espiritismo em Perspectivas. Enfim, que foi coordenada ali por esses historiadores e por outros. Também passei para esse livro Humberto Schubert, Coelho. Então, eu chamei muitos historiadores porque, realmente, eu acho importante conhecer a história. Conhecer por que a gente chegou, por que o movimento é como é hoje, né? Porque as divergências de hoje e tudo mais, a gente vai na história e vê como começou, né? Como se desenrolou, né? Enfim, como que no Espiritismo, no século XIX, no Brasil, já havia diferentes vertentes, né? Você tinha uma mais científica, que era coordenada pelo Torteroli, Afonso Ângelo de Torteroli. Tinha outro que era do Bizerra, que era mais da religião, da mensagem cristã. Então, essas contradições não são de hoje, né? Você vai vendo na história e vê como já havia desde o começo. Antes, na França mesmo, né? Enfim, surgiu um grupo da Bert Fropper, né? E outro do Lemarim mais voltado para a teosofia, para certas questões. Então, como que essas divergências já vão desde o início ali no berço, né? Então, por isso que é assim hoje. Então, entender o passado para saber o presente e também prever o futuro. Prever como pode ser, talvez, fazer hipóteses. Então, realmente, um dos pontos do meu canal também é esse, a história do Espiritismo no mundo e no Brasil também. Perfeito, perfeito. Então, você está de parabéns, continuo. Gostei muito dessa visão sua, né? E as polêmicas também reencarnam, né? Nós vamos reencarnando. Uns mudam através do tempo, outros permanecem cristalizados, né? De uma encarnação para outra, não avançam. Meu amigo Eric, vamos lá. Daqui a pouquinho, em seguida, eu vou tocar na questão da Gênesis do Seu Inferno. Mas o teu canal também, você faz uma abordagem da revista Espírita, né? A revista Espírita de Allan Kardec. Eric, você sabe, né? Cento e tantos anos para a coleção completa da revista ser traduzida para o Brasil. Graças a Herculano, Janine e depois, hoje a gente tem a revista Espírita, tinha fascículos isolados, né? Ô Eric, a revista Espírita é pouco estudada. Eu vou dizer até uma coisa a você. Às vezes até pouco vendida nas livrarias, né? Pouco vendida. Meu amigo, que importância tem essa verdadeira ata do Espiritismo ao tempo de Kardec? Que importância tem para você a revista Espírita? É realmente muito, muito importante, né? É como você falou, demorou muito tempo para ser traduzido a coleção da revista Espírita. Enfim, foi depois do ano 2000 que começou a se popularizar a tradução da FEB, né? Antes você tinha outras traduções, mas não eram tão populares. E realmente demorou muito para que se tornasse... Enfim, hoje é de uns 10 anos para cá que vem se tornando popular no Brasil a revista, né? Mas ainda precisa ser mais incentivada. E é na revista que você vê realmente o Kardec, ele atuante, né? Enfim, nas outras obras o Kardec é mais tímido, não se coloca tanto. Mas na revista realmente você vê o Kardec atuante, né? E enfim, realmente agindo, né? Passando tudo que recebeu pelo clube da razão, elaborando hipóteses. Você vê realmente um laboratório onde ele analisa várias hipóteses, ele coloca a avaliação e depois tira conclusões, né? Tanto que tem artigos que vão aparecer primeiro na revista e depois nas outras obras, né? E você vê o Kardec realmente com espíritos de cientista. Porque, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar da possessão, né? Ele analisava casos específicos. Então, tem o caso da revista da Senhorita Júlia, né? Que ele analisa realmente o caso específico e vai mudando de opinião, investigando. Então, como que Kardec também era progressivo nesse sentido de, enfim, avaliar novas evidências, novas hipóteses. Então, você vê tudo isso e você vê o Kardec dialogando com o movimento espírita da época, né? Realmente é lá que Kardec dava instruções, cartas dirigidas ao movimento. Como suportar, como responder os críticos, né? Tem artigos respondendo críticos na revista Padres, que criticavam o espiritismo na época. Então, você vê realmente o Kardec respondendo a isso tudo e respondendo de maneira, com respeito e de maneira altura. Então, você vê o Kardec com mais ênfase, né? Kardec tinha uma postura muito humilde de se colocar nas outras obras e lá ele realmente se coloca, se mostra e como realmente atuante e ativo, né? Porque Kardec não era passivo na recepção dos Espíritos. Ele analisava tudo o que ele recebia, basicamente tudo, pelo crivo da razão, pelo controle universal. Lá na introdução do Evangelho do Espiritismo, ele diz que recebia cartas de mais de mil centros sérios naquela época. Então, ele recebia, ele era um centro, né? Onde convergia toda essa informação, ele coordenava, analisava. E é na revista Espírito que você vê mais, enfim, essa questão, né? E eu acho realmente muito importante. Então, se você vê o Kardec mais atuante... Enfim, agora estão saindo as cartas de Kardec, né? Na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Mas na revista você vê também muito do Kardec, né? Quem era o Kardec, como ele agia, né? Então, por isso é muito importante a revista, né? Eu faço um estudo da revista, né? Até o João Gonçalves participa, o Rui Marcelo também, toda terça, né? Às 18 horas. E eu faço, e a gente tem feito desde 2019 esse estudo que está acontecendo. E ainda não terminou, né? A gente vai fazendo, porque tem muito... 12 volumes, né? Quantidade enorme de informação, de experiência, de reflexão. Enfim, eu acho excelente, né? E é a revista Espírita que liga e conecta todas as obras, né? Se você for lá no catálogo, tem lista 22 obras fundamentais. E a revista Espírita está lá como obra fundamental também, né? Além de outras, como o que é o Espiritismo. O Espiritismo não é só mais simples expressão. Então, o que liga todas essas obras, né? Realmente, a revista Espírita, porque é lá que você vê o Kardec desenvolvendo a teoria, né? Tanto que, como eu falei, muitos artigos aparecem primeiro na revista e depois vai aparecer, né? Por exemplo, o caráter da revelação espírita aparece na revista e depois no capítulo 1 da Gênesis. Então, realmente, é uma obra realmente muito preciosa e que o movimento espírita precisa conhecer mais. Talvez haja pouca venda, como você falou, pelo volume, né? Uma obra muito extensa. Então, a pessoa pode se sentir intimidada em ler, mas é uma leitura simples. Kardec escrevia de maneira simples. Ele não escrevia de maneira erudita. Embora ele fosse erudito, ele escrevia de maneira simples porque ele queria que o Espiritismo chegasse a todos, né? Ao povo, enfim, a todos, né? Aos operários, né? Aos mais cultos, o Espiritismo era para ser realmente para todos, né? E então não se espantar pelo volume porque, enfim, é algo que você pode ir lendo conforme você lê as outras obras também de Kardec. Vai lendo junto com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Começa pelo que é o Espiritismo, depois vai indo em sequência com as outras, né? E lendo a Revista Espírita de maneira paralela ali, que vai ser muito proveitoso. Recomendo a todos que implementem estudos da Revista Espírita nos centros de vocês. Se você frequentar um centro, se você for dirigente. Porque vai enriquecer muito o centro, com certeza. Oi, Eric. Inclusive, na nossa Casa dos Humildes, a terceira, sexta-feira, presencialmente, a gente tem, vamos voltar agora em breve, né? A noite de estudos Allan Kardec, onde a gente estuda também a Revista Espírita. Mas, Eric, muito importante que você falou que a Revista Espírita é o ponto de intercessão com toda a obra de Kardec. Aí vem o Herculano, que eu adoro o que o Herculano diz, né? Que as pessoas pensam erradamente que a codificação é apenas as cinco obras fundamentais. E o professor Herculano diz que a Revista Espírita é a codificação espírita também, né? Então, tudo... E eu vejo isso que você falou, Eric. Trabalho Kardec semelhante ao do apóstolo Paulo. Cada um no seu brocado, as viagens que Paulo fez, né? Visitando todas aquelas regiões, Kardec fez as viagens espíritas, né? Saint-Lyon, Bordeaux, Bruxelas, então... E essa orientação, você vê que o apóstolo Paulo fazia as epístolas, né? Aos Gálatas, aos Coríntios. Kardec, quando não podia mais se corresponder, Ante a multidão de correspondência, usava também a Revista Espírita, né? Pra orientar o movimento espírita. Então, é de importância. E quantos anos, Eric, você vê se debruxando sobre a Revista Espírita? Desde o teu início da doutrina? Desde o início. Desde o início eu comecei... Eu segui na ordem. Kardec ia comendo uma ordem lá no Livro dos Médiuns, né? No capítulo 3 do Método, que é começar pelo que é o Espiritismo, começar pelo que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e aí depois Revista Espírita, né? Então, eu segui essa ordem e fui lendo as obras nessa ordem. Enfim, e aí eu fui lendo a Revista em paralelo, né? Eu fui lendo as outras obras, a Evangelho, o São Inferno, a Gênesis, e lendo a Revista em paralelo, porque a Revista vai seguindo com as outras obras, conectando as obras, como eu falei. E aí foi em 2019 que eu comecei o estudo com o Rui, lá, o Rui está desde o começo de um estudo. Enfim, é tanto artigo, tanto conteúdo, que, enfim, ainda tem muito artigo para ver. Essa minha pergunta foi capciosa, viu, Eric? Porque continua aqui impressionado de um cara tão jovem estar dando um mergulho desse. Rapaz, você é admirável, viu, velho? Meu amigo, vamos lá. Sem sair de Kardec ainda, né? Eric, eu, a princípio, lá atrás, a gente já vai entrar nas questões momentosas, né? Doutrinárias de hoje, né? Eu, lá atrás, eu aceitava completamente a tese da adulteração da quinta edição de Agênesis, né? E sempre, você me disse que viu a entrevista com o Gilberto Mezú, sempre farei isso. A obra O Legado de Allan Kardec é uma obra importantíssima, ali traz muito da história do Espiritismo, né? Simone Privato tinha aquelas fontes primárias, eram fontes primárias, mas não as que vieram depois, que ela não tinha em mãos, né? E eu modifiquei o meu ponto de vista, meu querido Eric. E até porque eu via esse pessoal todinho aonde eu via esse pessoal, os pesquisadores, né? no canal desse jovem aí, né? Eric, eu tenho uma filha de 21 anos de idade, dona Bruna, né? 21 anos, né? Eu tenho 54, 30 a mais que você, né? Quer dizer, você podia ser meu filho, viu? Você podia ser meu filho, por isso que eu tô aqui impressionado com a tua dedicação, o teu esforço com competência. Não é uma coisa de curioso, é com competência, com seriedade. Mas eu queria saber de você, Eric, que a gente vê muito você entrevistando. E Eric tem esse jeito dele, muito educado, comportado. Hoje o pessoal tá vendo aqui um outro Eric, né? Eu não vejo muito o Eric quando tá entrevistando, somente dando opinião. mas como é que foi contigo, Eric? Você, eu, pessoal, não sei nem a opinião de Eric ainda sobre isso. Tô perguntando aqui, agora, ao vivo, a cores, né? Meu amigo, você aceitava ou aceita ainda a tese da adulteração? Ou você hoje pensa que não? Como foi teu acompanhamento dessa história aí da adulteração da Gênesis? É, eu, enfim, a princípio eu aceitava a tese da adulteração, né? Enfim, pelo trabalho da Simone e de outros também, né? Enfim, essa questão da adulteração realmente a princípio eu aceitava, né? Porque muitos dos trechos ali da Gênesis que foram substituídos, eu acho até que na quarta edição ficaram melhor do ponto de vista doutrinário, né? Então, desse ponto de vista doutrinário, eu acho que até ficaram melhor alguns na quarta, né? Por exemplo, no texto do desaparecimento do corpo de Jesus, né? A retirada daquele trecho eu acho que ficou melhor na quarta, mas do ponto de vista histórico, depois, realmente se mostrou que as modificações foram feitas e planejadas antes do desencarno, né? Depois que acharam uma edição de 1969, né? Enfim, uma edição porque antes a edição era bem posterior, né? Aí quando se achou a edição de 1969 ficou difícil sustentar do ponto de vista histórico essa questão, né? e depois das cartas, né? Enfim, do Museu Acol, as cartas estão saindo da Universidade Federal de Rio de Fora, né? Do acervo do Canuta Abreu, todo esse acervo mostra que Kardec já estava planejando antes até as modificações, né? Então, realmente não foi algo posterior, né? Até um dos pontos que eu acho interessante é se questionar o porquê que a Amélie, enfim, teria permitido realmente isso, né? Porque ela, naquela época, ainda estava na frente do movimento, o que que realmente aconteceu? Só muito depois, só muito posteriormente o Henry Soz foi, com aquele artigo uma infame, né? Questionar, então, se perguntar o que que aconteceu nesse meio tempo, né? Então, do ponto de vista histórico, são muitos questionamentos e eu acho que a hipótese, claro, historiografia trabalha com hipóteses, né? Mas eu acho que a hipótese mais razoável hoje é que não houve adulteração, só modificação mesmo do próprio Kardec. Me parece que a resposta é mais razoável pelos trabalhos do Carlos Sete Bastos, né? Do Adair, enfim, também o Marcelo Goulon é um que eu respeito muito e considero que ele é historiador. Então, pelos trabalhos desses pesquisadores e todos da Universidade Federal de hoje fora, eu acho difícil hoje em dia sustentar essa tese. Éric, veja bem, eu e você, nós não somos nenhuma sumidade, né? A gente tem inteligência mediana que se dedica, você se dedicando muito à história, eu já tenho 40 anos de doutrina, eu realmente eu fico muito surpreso essa tentativa ainda de render com essa história da adulteração. Eu fico, eu não sei o que é que falta, não tenho palavra, se é falta de humildade, se é amor próprio, eu não sei o que é, mas a pergunta que eu te faço é entrar nesses méritos, você teme que continue uma fragmentação que essa questão, porque é a obra de coroamento da doutrina, Éric, você teme que essa divisão permaneça do movimento espírita? pode realmente ocorrer, mas é aquele ponto que eu já até abordei, essas divisões sempre existiram também no movimento, então o movimento nunca foi totalmente um uno, mas realmente pode ser mais um motivo de sisma, de divisão, o que não é bom, o Kardec dizia que o controle universal existiria para inibir esses sismas, esses desentendimentos. então realmente é importante se pautar nas evidências e se pautar nos trabalhos dos historiadores e ver realmente os fatos, mas eu acho que realmente tende a continuar essa questão, que essa tese da adulteração tende a continuar e vai ser mais uma divisão no movimento como outras que já existiram, enfim, é algo próprio do ser humano, o ser humano sempre se cria partidos, divisões e enfim, a gente tem que se unir no ponto realmente que tem que ser o acordo entre todos que é a caridade e o amor e a razão, a fé raciocinada, então por isso você pauta nas evidências e no raciocínio. Pronto, Eric, aí você como facilitador estuda o céu e o inferno e é um facilitador também da obra do céu e o inferno. Se para mim hoje não tem elementos de sustentação da tese da adulteração de Agênese, rapaz, para mim a do céu e o inferno é brincadeira, é brincadeira, inclusive o Donha para mim foi quem melhor definiu, parece que levantaram a questão do céu e o inferno porque a da Gênese já estava irrespondível, aí olha a outra aqui, o Donha disse isso com aquela verga dele e infelizmente, agora veja bem, quando a gente fala isso, o Eric, tanto que a Simone Privato, porque pela seriedade, a categoria e os outros estudiosos que estão aí, todos os outros de São Paulo que pregam a adulteração, é só com relação a isso, o trabalho que o pessoal faz no estudo do magnetismo, eu acho admirável, o trabalho todo desses escritores que parece estar uma palavra muito em voga hoje no movimento é autonomia, mas autonomia desde que você concorde sempre, sempre comigo, se você num pedacinho discordar, já não tem autonomia, não quero conversa, porque fica uma coisa, só que para mim o céu e o inferno aí é brincadeira, é brincadeira e quando vem com aquela coisa toda da lei de causa e efeito parece essa coisa das causas identitárias, vamos mudar que o povo que é hoje menines, tudes, aí daqui a pouco não vamos usar porque a palavra estava ali, pena, não é pena, então a letra mata, o espírito vivifica, pelo amor de Deus, mas como você vê, é que a questão do céu e o inferno e a adulteração do céu e o inferno você que é um facilitador para você se sustenta? Com certeza não, se a tese da Gênesis tinha alguma abertura, porque antes da descoberta da edição de 69, ainda deu uma dúvida, ainda podia ter alguma incerteza, mas depois não, mas o céu e o inferno não tem nenhuma dúvida, nunca teve, tanto que nem na França naquela época teve discussão sobre o céu e o inferno, teve sobre a Gênesis, não sobre o céu e o inferno, realmente é absurdo, até o catálogo racional ele cita, se achou recentemente a primeira edição do catálogo racional, pelo que eu lembro foi o Adair, o Acol, que achou o museu Acol, então essas obras já são citadas lá, não tem dúvida, para a adulteração, então o questionamento tem muito mais da perspectiva doutrinária, é porque Kardec às vezes usa castigo, punição, e eu não vejo problema nenhum nisso porque as palavras são polissêmicas, você tem que entender o sentido que se está se usando ali, é castigo como a consequência natural do ato praticado, o próprio Kardec define assim, e se o pessoal tem uma ideia de autonomia é muito não que o espírito tem que ser livre de maneira absoluta, não tem essa liberdade absoluta, às vezes o espírito ele, ao meu ver, o próprio Kardec diz, às vezes você tem uma encarnação até compulsória por um espírito muito rebelde, muito endurecido, você pode ter uma expiação imposta ali, então eles pegam esses elementos da obra São Inferno que às vezes falam de castigo e punição para questionar, mas isso é algo que Kardec já falava em outras obras, punição, castigo, dentro de uma perspectiva espírita, de lei natural, não castigo por Deus, enfim, a obra São Inferno é fenomenal, a primeira parte tem toda uma análise das questões do catolicismo, os anjos, os demônios, o sistema do inferno purgatório, mostrando a visão espírita, como que o Espiritismo não admite a crença no inferno eterno, na punição eterna, então traz realmente uma visão muito diferente, não corrobora, traz uma visão diferente dessa visão antiga de castigo eterno, e a segunda parte que é bem preferida são os exemplos, eu acho fenomenal, os espíritos felizes, os suicidas, as expiações terrestres lá no final, que tem vários casos muito interessantes, tem casos de espíritos que encarnam em situações muito difíceis, enfim, e contam depois por que encarnaram assim, se foi uma expiação, uma prova, enfim, ou que encarnaram em condições de miséria e explicam por que, então, e esses exemplos mostram como Kardec realmente dialogava com todos os espíritos e assim ele fazia o Cui, o controle universal no ensino dos espíritos, dialogando com todos os espíritos, todas as ordens de classes, desde os felizes no começo que ele fala, até os endurecidos, suicidas, enfim, é uma obra realmente espetacular, é o seu inferno. Ô Eric, usando até uma palavra de hoje, na obra democrática, você vê ali, Kardec ouviu os menores, os menorezinhos, os menores e os majores, as entidades mais elevadas, quer dizer, todas as classes ali naquele desfile, é uma obra magnífica, ô Eric, eu tenho impressão, a gente falou do espiritismo lá no comunismo, que do jeito que teve a reforma protestante e a contra-reforma, o comunismo teve, o pessoal queria fazer o revisionismo, Rosa Luxemburgo, aqui se não houvesse uma contra-reação, eu acho que iam fazer o revisionismo de Kardec e o reescrever a codificação inteira. Ainda bem veio a contra-reação e hoje nos meios dos grandes da, me permita a expressão, inteligentes, Z com Z, a inteligência espírita, ninguém aceita mais a tese da adaptação. Agora, o que eu gosto, eu acho que você também, todos respeitam a Simone Privato, não é? E não é fácil para uma mulher do corpo da Simone ver toda essa polêmica e o pessoal quer que ela se manifeste que eu acho que nem tão cedo que essa coisa toda está se desenvolvendo aí e a gente não sabe a opinião de Simone se ela permanece o que ela tem visto aí, mas todos, Adair e Carlos Fleto, respeitam muito ela, não é? Mas, meu querido Eric, eu queria fazer um bate-bola contigo, faça uma tentativa de nessas respostas ser um pouquinho mais rápido, viu? Vamos lá, Eric, você feito eu, a gente ouve muita gente e a gente escuta e a gente vai formando opinião, a gente tem a nossa própria opinião para Eric, Tavares, Pacheco, Chica, Kardec ou Eric? Não, de forma alguma, são personalidades muito distintas, enfim, muito, de uma encarnação para outra, próxima, assim, não daria para mudar tanto e eu até cito o trabalho, tem um trabalho do Paulo Neto que ele analisa todas as evidências e conclui, não, não pode Chico C. Kardec e para mim, em princípio, a ideia da personalidade é o mais forte argumento, são muitos distintos diferentes para ser o mesmo espírito. Perfeito. Meu amigo, vamos continuando, você falou uma coisa muito importante no catálogo de Kardec onde o pessoal descobriu que até Kardec não tinha nem medo da obra de Rustem que ele colocou lá no catálogo, né, mas a pergunta que eu te faço aí, porque tem o rustenguismo, né, a gente sabe, Eric, inclusive eu vi uma foto sua que eu até lhe perguntei, não é, Eric, você foi no túmulo de Ibizerra, não foi? Uma foto histórica, não é? Fica em que bairro, Eric, aí? fica aqui no cemitério Caju, aqui no Rio. Ok, então veja bem, o Ibizerra de Menezes a gente sabe, ninguém vai contra a história, foi rustenguista, foi, mas o que você acha dessa tentativa hoje de também, eu falei no Divaldo, me desfazer da obra de importância que esse espírito teve pela questão do rustenguismo, como é que você vê o Bizerro de Menezes? Foi realmente um espírito importante na sua época, e a gente tem que entender o contexto ali realmente histórico, ainda era uma questão do Império, então você ainda tinha um católicismo muito forte ali, e enfim, os espíritas tinham que colocar essa questão muito da religião até para ser uma forma de proteção naquela época, e havia muita perseguição ao espiritismo ainda do Império, enfim, não era um Estado laico ainda, e o Ibizerra teve sua importância naquela época, mas precisa-se entender, aderiu ao rustenguismo, ele participou do grupo Confuso, depois do grupo Ismael, que tinha essa tendência rustenguista, mas, enfim, era o contexto da época, não tinha tanto ainda, a obra de Kardec não era tão realmente divulgada ainda, como a gente falou, a Revista Espírita só foi ser introduzida muito depois, no movimento realmente, então, a gente tem que entender esse contexto, claro que você tinha em divisões, como eu falei, você tinha o Torteroli, o Ibizerra, mas ele teve realmente sua importância, até do ponto de vista da caridade, muito, então, eu preciso entender isso, embora ele tenha aderido ao rustenguismo, realmente, em outros campos ele tem muita importância, e foi, até o, tem o Luciano Klein, que é um pesquisador muito importante, que ele tem obras sobre Ibizerra, que, enfim, eu até fiz a entrevista com ele no meu canal também, o Luciano Klein, que é muito, muito, um trabalho muito importante também nessa historiografia. Meu amigo, e uma última questão doutrinária, Eric, vou perguntar, porque isso está vindo em campo também, Eric, a nossa, eu não digo nem só a base, a essência, a medula da nossa doutrina sempre será Kardec, mas, você sabe, você citou aí o diálogo que Kardec manteve de forma genial, com a espiritualidade na Revista Espírita, no Choro do Inferno, Kardec dialogava com os espíritos, o que é que eu quero dizer? Que o espiritismo veio pela mediunidade, desde os seus primórdios, as suas raízes, ou Eric, como é que você vê o trabalho que veio pós-Kardec, o trabalho de um Chico Xavier, de um Ivone do Amaral Pereira, do Livaldo também, esses espíritos, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, você acha que não houve uma preparação no plano espiritual para essas obras no momento quando a Terra apresentava as condições psicossociais adequadas de receber essa mensagem desdobrando um pouco mais do que Kardec tinha feito? Como é que você vê a obra mediúnica que veio no Brasil pós-Kardec? Muito importante essa pergunta, eu vejo eu vejo assim, você tem que analisar a obra, analisando passando pelo crivo da razão, pelo crivo da obra kardeciana, e pegando, separando o joio do trigo, pegando o que tem de bom, rejeitando o que tem de ruim, como Kardec fazia, ele passava pelo crivo, enfim, um médium pode receber comunicações boas, ruins, então você tem que analisar isso, eu acho que tem muita coisa que pode se aproveitar das obras do Chico, de outras, mediúnicas especificamente, mas tem outros pontos que não batem realmente com Kardec, então você precisa analisar essa questão, ver o que tem de bom, o que não é proveitoso e analisar, eu poderia citar até alguns exemplos, a questão enfim, os animais no mundo espiritual, os lugares circunscritos, outros pontos que causam uma certa divergência, mas eu tenho total respeito pela obra do Chico, por exemplo, eu acho que enquanto pessoa, ele foi excelente, o trabalho de caridade que ele teve, mas as obras a gente precisa analisar, qual espírito, são muitos espíritos também a obra de Chico, vamos precisar analisar qual espírito, qual a parte específica para ver se bate ou não, até um exemplo bom, na própria obra O Consolador, o Emmanuel fala de almas gêmeas, até no final ele tem uma certa pergunta se era isso mesmo, enfim, então são pontos que a gente precisa analisar, enfim, os espíritos que se comunicavam não eram perfeitos, então precisa analisar, pegar o que tem de bom, o que tem de ruim e comparar com Kardec. O Eric, deixa eu entender uma coisa e a gente não vai destrinchar isso aqui não, inclusive em outro momento, outra hora, eu disse até em off a Eric, só tem um ponto que a gente pensa diferente, que Eric tem uma palestra, para você ver como eu acompanho você, o Eric tem uma palestra dele que não há órgãos no corpo, espiritual, aí eu disse ele, eu já acho que tem, então são questões que a gente não vai, porque eu quero te perguntar e não vou, já digo a você que eu aceito, porque desde Borjano, você conhece a obra Os Animais Têm Alma de Ernesto Borjano, e de vários médios, mas eu queria saber de você, e fique tranquilo, que a minha opinião, a gente não vai entrar aqui numa contenda, eu queria saber de você só dois pontos, essa questão dos animais que você ventila aí, e a questão que eu também aceito o Eric, embora que na minha visão não é bem, o nome não importa, a visão que o Espírito tem quando desencarna, claro que a educação, a cultura onde ele viveu, ele vai descrever de uma forma diferente, mas eu queria saber e fique a cavaleiro para ir de encontro que eu já estou dando a minha opinião sobre os animais, mas eu aceito também a revelação de André Luiz das colônias espirituais, você, sobre os animais e as colônias, você rechaça essa parte? Sim, é algo que não aceito muito, enfim, pelo seguinte, na questão 600 do livro dos Espíritos, falando dos animais, o cara é que diz que o princípio inteligente do animal é usado quase imediatamente, e aí ele diz depois, não é dado tempo de entrar em relações com outros seres, então é realmente muito rápido, então, até porque o mundo espiritual, eu sempre digo, ele é o mundo moral, então ele serve para a reflexão do Espírito, tudo mais para ele escolher as provas, tudo mais que ele vai passar, o animal não tem essa necessidade, ele está ligado à matéria, aos extintos, então por isso que a encarnação é quase imediata, como diz lá na questão 600 do livro dos Espíritos, e no livro dos médios também, enfim, e dos órgãos, lá no livro dos Espíritos também é dito que não há esses órgãos no perispírito, e um ponto importante para entender isso a gente pode ver até quando ocorrem as aparições tangíveis dos Espíritos para os médios, Kardec diz, às vezes o Espírito aparece roxo ou decapitado, então, você vê que na verdade não há esses órgãos, mas uma aparência, por isso a aparição, por isso o próprio nome é a aparição, uma aparência que ele aparece para se fazer reconhecido, mas não é a órgão realmente com funções materiais, enfim, é mais essa perspectiva do Kardec que eu tenho, mas enfim, respeito também outras... E as falônias espirituais, Eric, na tua opinião? Ah, sim, sim, então, lá na questão 1012, um dos pontos interessantes, enfim, Kardec diz, não há lugar a ser conscritos no mundo espiritual, na língua dos Espíritos, então, eu vejo muito essa questão do umbral, das colônias, elas, às vezes, trazem muito uma perspectiva do catolicismo também, de volta, colocando no cara circunscrito, até o próprio André Luiz, ele diz lá no... que o umbral seria uma espécie de purgatório, então, eu prefiro mais a visão do Kardec de um mundo espiritual entre nós aqui mesmo, os Espíritos estão entre nós nos influenciando... O Eric, eu disse até a Eric, que eu gosto muito daquela visão do Hernani Guibarer de Andrade, mesmo você não concordando, você conhece, o Hernani falava sobre o móvel, o modelo organizador biológico, a matéria não organiza nada, ela é organizada, para mim, esses órgãos, esse molde, porque realmente o pé-espírito molda o futuro corpo físico, até na questão da embriogênese, no desenvolvimento, a gente vê coisas que sinalizam para isso, mas como eu disse a você, eu respeito a tua opinião, os animais eu também creio, agora, penso em parte, vê bem, Eric, eu não sei se você viu a parte que você viu da entrevista da Gilberto Nejo, ela citou o doutor Arilex, que ele, o grande cara da pureza doutrinária em São Paulo, tem até um livrinho por ex-doutrinário, ela citou que ele, anos atrás, dizia, eu não concordo, 70% da obra de André Luiz vai de Encontro a Kardec, no final da vida, ele procurou ela, que ele tinha dado uma entrevista com o escândalo, ele disse, ô Júlia, hoje eu mudei, aceito 70% e a parte que eu não aceito, talvez eu não compreenda ainda, mas eu acho que é uma questão, tem muito a palavra, agora eu concordo com você, circunscrito, lugares definitivos, parece realmente, o céu e o inferno, a questão de umbral das colônias, mas eu vejo meramente uma coisa transitória, através de ideoplastia que a gente sabe que existe, mas eu gostei muito até nisso, admiro você, de eu perguntar, porque eu já tinha visto tua palestra sobre os órgãos e eu disse a você aqui no início, pessoal, Eric, não vou te cutucar nessa parte, mas para a gente ver que com respeito, com autonomia, a gente pode discutir, e entendo tua linha de pensamento, eu só, não é nem divergência, eu tenho outra linha de entendimento, mas que não vem ao caso, mas Eric, querido, vamos lá agora para a parte do canal, eu queria te perguntar umas coisas, Eric, nesse trabalho que você faz de entrevista, você é muito tranquilo, é admirável, porque você não se altera de jeito nenhum, tem até uma, o Milani me chamou lá para o início da pandemia, para uma live que eu estava começando a fazer, você estava nessa live, mas eu recusei, porque eu estava começando a fazer o negócio, Eric, e recusei por conta de uma personalidade que estava lá na live, que eu não vou falar que é muito polêmica, muito, a revista, muito, mas eu queria te perguntar isso, você já entrevistou alguém que no decorrer da entrevista você discorda absolutamente da pessoa, acontece isso? Sim, aconteceu bastante isso, tanto discordâncias doutrinárias, quanto outros tipos de discordâncias, tem vezes que a pessoa começa a trazer uma questão política que eu não trato no canal, ou discordâncias doutrinárias mesmo, mas eu sempre tento realmente não não debater, porque realmente a proposta é mais o diálogo, a conversa e a entrevista, então eu não entro no embate com a pessoa, enfim, uma das propostas do canal é trazer pessoas de pensamentos diferentes, e isso que deveria ser o livre pensamento, trazer, enfim, conversar com pessoas de perspectiva diferentes, então, enfim, não há nenhum problema nisso, pessoas de perspectiva diferentes podem dialogar, conversar, e eu acho que exatamente uma das propostas do canal é realmente fazer isso, enfim, a proposta do canal é nos perspectiva de conversar com pessoas de plurais, diferentes até vertentes. O Eric me diz uma coisa, tomando como exemplo essa nossa entrevista aqui, porque da mesma forma que eu faço com você, eu faço com todos, pessoal, claro que eu pergunto, sabia que Eric a revista Espírita, porque está no canal dele, eu acompanho o canal dele, isso eu sabia, mas fui atrás de Eric, ele me falou que é facilitador do Chão do Inferno, a minha pauta, eu uso algo do entrevistado, como eu fiz com você, agora eu me permito no decorrer da entrevista fazer perguntas que eu não combinei, agora sempre, eu tento ser e acho que tenho conseguido ser ético, respeitoso, você faz uma pauta, Eric, quando você vai entrevistar esse pessoal todo? Sim, sim, eu sempre faço uma pauta antes, combino as questões e também no decorrer pode aparecer outra questão no decorrer da conversa que a gente não tinha planejado, mas eu sempre faço uma pauta antes, também envio antes para o entrevistado e a gente vai vendo, muitas vezes o entrevistado também sugere pauta, pergunta, enfim, eu sempre dou uma autonomia para o entrevistado também de ver a pauta e tudo mais, eu acho que é isso, eu vejo uma pauta antes, como você faz, vejo uma pauta antes e no decorrer da conversa pode surgir outras questões e vai seguindo. E digo uma coisa, dependendo do entrevistado, do tema, você dá uma estudada quando aquele tema não está mais tão fresco na memória, vou dar uma lida nas coisas para entrevistar esse camarada, você faz isso também? Sim, sim, com certeza, até para fazer a pauta, eu faço a pauta com base normalmente em algum artigo, algum texto da pessoa, que a pessoa me envia ou procura e eu faço a pauta pegando os pontos principais daquele texto e formulando uma pauta. Então, costumo fazer uma leitura antes e aí, a partir disso, fazer a pauta e, enfim, elaborar as questões. O Eric, e você entrevista muita gente, fico impressionado com a sua rede de contato, e o pessoal que eu admiro, o pessoal, eu disse, Eric brincando, e é verdade mesmo, nunca pedi um contato a Eric, porque eu quero permanecer nessa surpresa que o Eric traz semanalmente gente nova aí. Eric, eu só tive uma dificuldade com uma pessoa e digo até aqui, dificuldade agora compreendendo a situação dela, que foi Dona Nena Galvez, você sabe quem é, amiga do Chico Xavier, que ela ficou muito triste com que usaram o nome dela aí em umas lives, distorcendo o que ela tinha dito e ela disse que não dá mais entrevista, ela tem mais de 90 anos. Isso acontece também contigo no trabalho do canal, tu já teve uma recusa ou outra? Sim, sim, já tive diversas razões, ou às vezes a pessoa, já tive pessoas que falaram para fazer o mês que vem e aí a gente faz mês que vem, porque na época a pessoa está tripulada e tudo mais, acontece, acho que é, enfim, já aconteceu vários casos realmente que eu pedi e não ou não tive resposta ou acabou não acontecendo, mas é normal, faz parte do trabalho entre as entrevistas. Eric, eu quero nesse final da nossa conversa dizer aqui que o decorrer da entrevista toda foi reveladora para mim, eu admirava teu trabalho, teu esforço, mas eu estou impactado como você é tão jovem, Eric, mas pessoal, a gente depreende, a gente sente que aí nesse corpo jovem tem uma alma velha, uma alma velha que se preparou para realizar um trabalho, não precisa ser missionário não, Eric, a gente vem, a gente tem um ideal espírita e todo mundo tem um trabalho a realizar, eu gosto muito, se você conhece ele, inclusive ele disse, a grande entrevista que eu deixo a ele, eu converso muito com ele, o Vanderlei dos autores espíritas clássicos, ele diz uma coisa que faz sentido, o Chico Xavier diz que são milhões de espíritos da época da noite de São Bartolomeu, daquela época e também da Revolução Francesa e da época de Kardec reencarnado no Brasil e o querido Vanderlei de Bruno não é só um missionário não, aquele povo todo que estava ali na França naquela época está tudo reencarnado no Brasil, um lugar mais distante, eu acredito muito nisso e a gente está, muitos de nós nos reencontrando, eu quero dizer para você aqui que eu estou, eu não costumo dizer isso, você tem acompanhado, eu digo sempre que estou alegre, feliz, mas eu tenho muito respeito por você, Eric, viu? Eu, para mim é uma honra entrevistar você, o que eu disse a Milani não é de boca, trabalho desse jovem divulgador é um trabalho de gigante, Eric, para mim é um gigante, é uma fonte de inspiração, veja lá sua responsabilidade, um cara de 54 anos dizendo para esse menino de 24 que ele é fonte de inspiração, mais é e que eu só quero que você continue para o fim da tua existência com essa seriedade, com esse devotamento, meu amigo, se você não se perdeu nesse momento inicial, né, do fluido vital abundante, então, daqui para frente, meu amigo, você vai ter um caminho de bênçãos e que Jesus te abençoe e foi uma alegria imensa entrevistar uma pessoa da sua categoria, do seu nível e, mesmo eu não concordando em tudo, não tira um ponto da grande admiração que eu te tenho, viu? Eu queria dar a palavra para você se despedir dos nossos ouvintes e dar uma mensagem para esse pessoal aí que nos ouviu nessa uma hora, uma hora e meia. Eu queria agradecer a você, Bruno, foi excelente a entrevista, né, muito obrigado, realmente, o seu trabalho também, eu acho muito bom, os entrevistados todos, realmente, é uma fonte de aprendizado, de experiência e muito obrigado pelo convite e agradecer também a todos que ouviram, né, queria realmente agradecer e, queria realmente agradecer bastante e eu quero a mensagem que eu queria passar, realmente, vamos focar nesse estudo, nesse trabalho que a internet realmente pode servir para divulgação do espiritismo, né, então vamos nos empenhar nesse trabalho, né, porque é um novo veículo aí, um e-mail para o espiritismo se propagar cada vez mais a palavra do Cristo, de Kardec chegar, enfim, a muitas pessoas nessa doutrina consoladora, então, queria agradecer muito. Pronto, meu querido, vou lhe pedir a última exploração da noite, por favor, você fazer a prece final da nossa entrevista, pode ser? Posso sim, então, vamos à prece, Deus, envie para nos auxiliar essa noite, os bons espíritos, que os bons espíritos possam nos enviar seus bons fluidos, que todos que viram e irão ver essa entrevista, possam tirar o melhor profeito, que possam cada vez mais aprender do espiritismo, dessa doutrina consoladora, que possamos continuar progredindo sempre, moral, intelectualmente, e que possamos ter sempre o auxílio do nosso anjo guardião, do nosso espírito protetor, que os bons espíritos estejam conosco e que possamos ficar em paz essa noite, que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Assim seja. Meu amigo Eric, amigão, gratidão, viu? Essa entrevista foi aqui, vai ficar no coração, viu? Muito obrigado. Rapaz, agora deixa eu dizer uma coisa pra encerrar, Eric? Descobri um defeito do teu pai, né? Seu pai é flamenguista e ainda você herdou isso do seu pai, rapaz, né? Que as cores do Flamengo é a cor do meu rival aqui, que eu sou Santa Cruz, o esporte é vermelho e preto. Pronto. Pra você não ir embora sem um defeito, viu? De seu pai pra você, você é flamenguista. Tá certo? É, acabou passando, enfim, mais por família, tradição. Tô brincando, rapaz, aí você diz assim, né? Só Flamengo, moro num país tropical, abençoado por Deus, só Flamengo, não sei se tem uma negra chamada Tereza, mas é, tem uma doutrina linda e que você desempenha muito bem o teu trabalho de amor a ela, viu? Meu amigão, paz e bem, viu, Eric? Abração. Muito obrigado, que eu me quero. Valeu. Um beijo na alma, Eric. O pessoal disso é muito sério, arranquei sorriso até de Eric aqui hoje, viu? Valeu, amigão, uma honra, viu? Paz e bem. Valeu, muito obrigado. Um beijo